Salve, salve família do canal Pit Games, tranquilo? Pra quem não me conhece aí, prazer, eu sou o Rodolfo Vou tentar fazer um vídeo o mais breve possível Falando um pouco sobre os dias de treino Os 5 truques aí que eu uso de treino pra vocês aí, certo galera? Esse foi o vídeo que eu estou fazendo, esse vídeo que eu estou fazendo Esse vídeo que eu estou fazendo É pra vocês que já estão treinando, pra vocês que já estão se empenhando Já estão colocando a prática que o canal está colocando pra vocês aí Então eu vou responder essa dúvida aí que tem muita gente perguntando E vou deixar o mais claro possível, certo? Antes de mais nada, quero deixar um salve pro Francisco do Bora Brasil Com uma parceria KPPG Pit Games, certo? Associação Paulista de Pit Games Quem não viu o vídeo, vou deixar na descrição, confira lá, certo? E mais uma coisa que eu queria falar pra vocês é que No final do vídeo eu vou deixar o salve Os fatos que eu vou colocar em jogo hoje vai ser o que? Vai ser quais são os dias de treino Quanto tempo de treino, mais ou menos, que leva um treinamento, ok? Treino técnico, como que faz um treino técnico, certo? E o horário pra treino E por último eu vou deixar o segredo que eu uso pra treino O segredo mais eficaz que eu uso pra treino, certo? Pra mim chegar num evento com o cão 100% Mas antes disso vai rolar a intro do canal E segue o vídeo até o final pra não ficar fora do segredo Tamo junto rapaziada Um abraço a todos, Rodolfo do canal Pit Games Cuquinho e é nóis Então vamos lá, vamos começar Quais os dias de treinamento De um cachorro de Pit Games Galera, é o seguinte Os dias são assim Eu treino dois dias e um eu descanso A cada dois dias um eu descanso Se o treino é pesado, o treino é intenso Eu chego a descansar meu cão três dias Dependendo do treino, que se não for muito cansativo Dois dias de treino Então, dois dias de descanso Então vamos lá São dois dias de treino e um de descanso Dog totalmente parado Dia de descanso não faz nada Dia de treino é dia de treino Dia de descanso é dia de descanso Então são dois dias de descanso e um de treino Ok? Essas são os dias de treino Então vamos lá Quanto tempo de treino? Segundo fator O treino galera é o seguinte Você treina um cão Na base de 25 a 35 minutos 40 no máximo Tá? Tá iniciando 20 minutos Tá ótimo pro cão Não precisa ser um treino exaustivo Uma hora, uma hora e meia Não precisa galera Lógico Às vezes reúne os amigos Tá ali todo mundo brincando e tal Passa desse horário sim Mas o treino no dia a dia A cada dois dias e um de descanso São mais ou menos de 20 a 40 minutos Ok? Não passa disso Beleza? Então Quanto tempo de treino é isso? Ok? O treino técnico Como se faz? Porque muita gente me pergunta Eu faço escalada como Eu faço livre Que dia Eu faço a escalada que dia Vou explicar pra vocês como funciona O treino técnico que eu chamo seria A escalada Os aparelhos O salto livre O salto em distância E o tração O tração já tá relacionado com a força O treino de força já tá relacionado com o tração Então eu não incluo Incluo distância Eu incluo livre E incluo a escalada Pra um cachorro que está iniciando No pit game Está começando Eu recomendo treinar uma vez por semana O treino técnico Sempre Esse treino técnico Vai ser Após O descanso Então ou seja Eu descansei ontem Eu treino hoje Não tem dúvida Descansei ontem Eu treino hoje o técnico Ok? Sempre aquecer o cão Aquecer o cão Não é 5 minutos de corrida Não Aquecer o cão É você E às vezes A distância de você ir Até onde você Treina Já chega a aquecer o cão Certo? Põe ele pra morder Tira aquela adrenalina E aí você volta Fazendo O treino técnico Certo? O treino técnico É feito Da seguinte forma É a mesma coisa De um campeonato É uma simulação Certo? Então vamos lá Eu vou colocar Meu cachorro Pra dar 5 pulos No salto livre E 5 saltos Na escalada Porque o campeonato São 5 saltos Galera Então ele vai Fazer 5 saltos No salto livre E 5 saltos Na escalada Certo? Entre esses 5 e 5 e 5 Eu deixo meu cachorro Descansar 5 minutos Ele deu 5 saltos No livre Eu deixo ele Descansando 5 minutos Com o brinquedo Mordendo Fazendo qualquer coisa Se o cão Não é de ficar latino Eu até tiro o brinquedo dele Agora se é um cão Que fica latino Se desgastando Puxando a coleira Eu recomendo Deixar com ele O pneu Ok? A cada 15 dias Ou Uma vez por semana Aí vai depender Se o cão Tá iniciando Ou se já tá Contínuo Já sabe o que faz Porque quando o cão Sabe o que faz Você vai treinar O aparelho Só pra Ele não esquecer Daquilo Da continuidade Naquilo ali Certo? Mais técnica Cada vez mais técnica E você vê a parte física A parte física Que é o treinamento certo Ok? E Eu faço o salto livre Ponho pra descansar 5 minutos Faço a escalada Ponho pra descansar 5 minutos Volto com mais 3 saltos No salto livre E mais 3 saltos Na escalada Lembra galera Sempre termina Um treino no positivo Sempre termina Com o cão pegando Na escalada No salto livre Trabalha com o cão pegando Meu cão pega 2 metros e 15 Mas ele não trabalha Nos 2 metros e 15 Ele trabalha nos 2 Nenhum em 95 É assim que se trabalha A cabeça de um cachorro Pra você ter o 100% dele Ele sempre acredita Que aquele negócio Ele vai pegar Rodolfo Posso frustrar Frustrar ele Uma vez ou outra Ele não pegar Uma vez ou outra Pode Mas faz isso Sempre no terceiro salto Segundo Porque no quinto No quarto Ele tem que sempre Terminar no positivo Beleza? Fechado? Mas essa daí Agora vamos entrar no Horário para treino Eu treino Meu cão Em horários Que não tem sol Ok? Vamos lá então Oito horas O cachorro trabalha muito melhor Quando ele está sem comer E depois eu espero 2 horas Para alimentar ele Ok? Então esse daí É o horário que eu gosto De treinar Ou na parte da manhã Ou final de tarde Horário de verão 5 e meia 6 horas Porque o sol está lá Para 7 horas Que começa a escurecer Então 5 e meia 6 horas Horário normal Eu costumo treinar ele Da 5 5 horas da tarde Então esses são os horários Baixou o sol Eu treino 3 horas da tarde Eu ainda acho muito quente Para o cão Lógico Rodolfo Meus amigos Vai vir aqui E a gente vai fazer um treino Após o almoço Tranquilo Sem problema Procura uma sombra Treina seu cachorro no sol Treina sempre ele Em um lugar legal Para você não estar Desgastando muito Seu cão no treino Beleza? E agora A chave do treino O segredo Que eu falei para vocês Que eu vou revelar Nesse vídeo Certo? Esse segredo É o seguinte galera Todo treino que você faz Você tem que anotar Um exemplo Você hoje fez uma corrida Amanhã você fez uma corrida Na subida Eu chamo de morro Tá? Você anota Corrida segunda Terça Corrida com morro Na quarta Descanso Quinta Volto com uma corrida normal Aí na sexta Eu vou fazer ele subir Em algo que é alto E descer Subir Descer Umas 10, 15, 20 vezes Tudo que é exaustivo Para um cão É treino Ok? Então eu anoto de novo E assim eu vou Consequentemente Eu vou treinando Fiz meu cachorro Puxar muito peso Ou seja Um negócio Que é muito pesado São 3 dias De descanso Para o cão Anoto também Tá? Tudo anotado Os dias de descanso Nossos dias de treino O que acontece Você vai ter uma tabela Ali Um mês Dois meses Três meses E fazendo o aparelho E marcando As marcas Que seu cão pegou Ok? Vamos lá O dia que você viu Que seu cão pegou 2 e 10 Você vai ter um treino Que você fez Há uma semana atrás Ou há 15 dias atrás Marcado lá Que ele pegou 2 e 10 E quando ele pegou 2 e 20 Você vai ter lá Há 15 dias atrás E uma semana atrás O que ele pegou Ele treina Há 15 dias E há 20 dias atrás Ou até Uma semana atrás Ou seja Quando estiver Próximo do evento Você vai fazer Treino de 15 Há 20 dias atrás Para você chegar No evento Qual treino Foi o melhor Que ele se deu O melhor Para você chegar No evento Com ele Batendo a marca Que você deseja Os 2 e 20 Isso interfere muito Isso julga muito Então Esse é o segredo Da coisa Anote os treinos Fique ligado Porque isso daí Vai dar uma vantagem Enorme para vocês Beleza galera Esse foi o segredo Do Rodolfo Pérez Sust Fique aí Anota Faz que vocês vão ver Resultado Porque aqui não tem mentira Aqui a gente joga A verdade Para quê? Para cada um poder Formar um atleta De performance Um cão Top de linha E agora vai o salve Para a galera Aí certo? Vou deixar um salve Para todo mundo aí Que vem pedindo Se eu esqueci de alguém No próximo Pé Eu mando E tamo juntão Fechadão Rodolfo Pérez Sust De família E a família Pit Games E é nóis Sempre com a cola Né família? Então vamos lá Vou começar aqui Com um salve Um salve Para o Alisson de Abreu Salve Para a Joaba Oliveira Salve Para a Gabriel Viana Ronald Caligaro Salve também Parceiro Tamo junto Um salve Para a Fátio Soares Brigadão Por sempre Estar acompanhando Para o André Serqueira É nóis parceiro Tamo junto sempre Um salve Para o Anderson Lemos Um salve Para o Matheus Braga Um salve Para o Gian Carlos Um salve Para o Jaime Gomes Um salve Para o Jorge Salve também Para a Joedson Lenda Tamo junto Parceiro Um salve Para o Cleiton Nova Maria Um salve Para o Bill Que pegou O filhotinho Do Alex Clandestino Versus Versus Catrina Um salve Para você Meu parceiro Tamo juntão Certo? Qualquer coisa Tá ligado Que é só dar um toque Um salve Para o Matheus Castro Um salve Para a Cadogue Um salve Para o Herbert Oliveira Um salve Para o Hudson Alves De Brasília Tamo junto Parceirão Um salve Para o André Sansei Um salve Para a Marinha De Melo Um salve Para o Lucas Henrique Um salve Para o Henrique Venício E um salve Para o Luque Sneri Eduardo de Abreu Um salve também E o Danilo Rodrigues Um salve Para todos Que vem comentando No canal Que vem curtindo Que vem dando Aquele like Fortalece Compartilhe A família Porque vocês É uma família E tamo junto O objetivo É esse Formar atleta O objetivo Do canal É ajudar A todos E vamos Que vamos Beleza? É nós família Tamo juntão Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri